Ele tá falando, então ele não tá falando nada. Caralho, mano, seu pássaro entrou dentro dele. Alô, alô, alô. Ele tá... Ele cheira, ele cheira. Eu acho que ele tá. Esse pré-treino aí tá vindo em outro lugar. Caralho. Ai, eu botei a Phantom errada, velho. Me dá um skin de Phantom em alguém, velho. Cavalo. TCK tá chapando o globo. Trapa aqui, ó. Graças. Valeu. Vou desmocar a Corga. Abre bem, guys. Ele joga com a minha Phantom, eu vou quitar. Tô nem zoando, eu vou fechar a live e dar uma dormida com o f***, velho. Eu vou ligar. Tem arma aqui, guys? Ah, não. Era só um saco de lixo. Tchau. 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 Tchau, tchau.